Olá, boa noite. A gente tem mais um plano de jogo chegando nesta noite de sexta-feira. Você confere agora os destaques de hoje. Grêmio goleia o Guarani e lidera o seu grupo na Libertadores. Inter e Novo Hamburgo fazem o primeiro jogo da final do Gauchão. Fim de semana promete velocidade pelo Estado e uma entrevista com o presidente da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. E em noite inspirada do centroavante Lucas Barrios, Grêmio goleia o Guarani do Paraguai e assume a liderança do grupo na Libertadores. Vamos ver os gols. E a goleada tricolor começou a ser desenhada aos sete minutos. Luan serve a Barrios dentro da área. Grêmio 1 a 0. Vinte minutos depois, Marcelo Oliveira recebe na linha de fundo e passa para Lucas Barrios, que limpa a jogada e faz o segundo dele e do Grêmio. Guarani no ataque, Rolão cruza, Léo Moura não consegue sair da jogada e faz contra. Dois a um. Antes do primeiro tempo terminar, o capitão Jeromel faz o seu de cabeça. Depois de cobrança de escanteio, festa tricolor. Aos 33 do segundo tempo, Lincoln toca para Lucas Barrios, que fuzila o goleiro Aguilar, fechando a goleada. Grêmio 4, Guarani 1. Na próxima quarta-feira, o Grêmio vai ao Chile enfrentar o Deportes Iquiqui. E está chegando a hora da grande final do Campeonato Gaúcho. Inter e Novo Hamburgo entram em campo em busca da taça. Começa a decisão do Campeonato Gaúcho. O Inter buscando o heptacampeonato e o Novo Hamburgo, time de melhor campanha na competição, buscando o primeiro título da sua história. Devido a lesões, o Inter entra em campo com seu terceiro goleiro, Kehler, e sem um reserva para seu lugar se for necessário substituí-lo. Já o Novo Hamburgo não conta com seu experiente capitão preto, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida. O título será decidido em dois jogos. O primeiro no Beira-Rio e o segundo jogo com o mando de campo do Novo Hamburgo. Não tem ainda local definido. Diferente das decisões anteriores, afinal, não terá gol qualificado. Agora a gente fala de divisão de acesso. Na tela, os resultados da 12ª rodada, que terminou ontem. Pelo Grupo A, na quarta-feira, o Avenida venceu mais uma partida. Dessa vez, contra o Guarani de Bagé, 1 a 0 no estádio dos Eucaliptos. Em Venâncio Aires, o Guarani não conseguiu se impor em seus domínios e empatou em 2 a 2 com o São Gabriel. Na Boca do Lobo, o Pelotas venceu por placar mínimo o ex-líder Aimoré. E na quinta-feira, o Inter de Santa Maria suou para bater o Lanterna Santa Cruz por 3 a 2 no Presidente Vargas. As duas últimas rodadas geraram uma reviravolta na classificação. Agora, o Avenida é líder isolado e com folga, com 22 pontos. Pelotas e Inter de Santa Maria, com 19, e Guarani de Venâncio, com 18, completam o G4. São Gabriel, Guarani de Bagé e Santa Cruz seguem na briga para não caírem. Já o Grupo B abriu com vitória do Lajadense sobre o União Frederiquense, pelo placar de 3 a 1. Em Bento Gonçalves, o Glória arrancou o empate em 1 a 1 contra o Esportivo. Em Ijuí, o São Luís conseguiu uma importante vitória de 2 a 1 sobre o Tupi. E fechando a rodada, o Brasil de Farroupilha goleou o Lanterna Panambi por 4 a 1. Na classificação, o Glória segue líder com 24 pontos, mas ameaçado pelo São Luís, vice-líder com 23. Lajadense e Brasil de Farroupilha fecham a zona de classificação com 20 pontos. O Panambi, que não pontua 4 rodadas, segue em último, com apenas 3 pontos ganhos. E entre tantas finais de estaduais que acontecem neste fim de semana, uma da região sul chamou bastante atenção. Trata-se do clássico Atletiba, que definirá o campeão paranaense de 2017. Desta vez tem um diferencial. Será a primeira final de campeonato no Brasil transmitida exclusivamente pela internet. A bola voltou! Crisão bateu! Gol! O clássico entre Atlético Paranaense e Coritiba chamou a atenção do país pela primeira vez em fevereiro. Ambos os clubes recusaram assinar o contrato para a transmissão pela televisão do campeonato paranaense devido aos baixos valores previstos. Com isso, o rubro negro e o alve-verde acordaram em transmitir a partida do estadual pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, em 19 de fevereiro. Entretanto, poucas horas antes do jogo, a Federação Paranaense de Futebol proibiu a transmissão, alegando que os repórteres contratados pelos clubes não estavam credenciados para o evento. Atlético e Coritiba discordaram do argumento, alegando represália por não terem assinado o contrato de TV. Após muita discussão, a Federação permitiu o jogo e a transmissão via YouTube em 1º de março. Na ocasião, o Atlético Paranaense venceu por 2 a 0. Neste final de semana, os dois clubes fazem a primeira final transmitida exclusivamente pelas redes sociais e não pela TV. O Coritiba é o maior vencedor do torneio, com 37 títulos. Já o Atlético vai em busca de sua 24ª taça. Esta é a 17ª vez que os dois times se encontram numa final. Cada time levantou o troféu sobre o maior rival oito vezes. A última, no ano passado, teve vitória do Atlético. Termina o primeiro Atlético de 2016. Vamos cortar agora para o vôlei. Um desfile de delegações abriu ontem em Novo Hamburgo a 20ª edição do Festival Mercosul de Vôleibol. Todos os jogos serão disputados na quadra da Sociedade Dinástica de Novo Hamburgo até a próxima segunda-feira. A competição reúne 600 atletas das categorias infantil e infanto-juvenil de 40 equipes federadas do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além de clubes, colégios e escolas de vôlei. O Festival Mercosul é a competição que abre o circuito de campeonatos de categorias de base do país. Descendo a montanha. Ciclistas de todo o estado disputam amanhã, em São Vendelino, a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. As provas acontecem no sábado e no domingo e a classificação é válida para o ranking nacional da modalidade. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. Localizada no centro do município da Serra Gaúcha, a pista de São Vendelino é considerada uma das melhores do país para a prática de downhill, atraindo anualmente um número cada vez maior de competidores. Começou hoje e segue até o dia 30 de abril em Porto Alegre, a etapa regional sul da Copa Brasil de xadrez para deficientes visuais. São 41 enxadristas de várias regiões do país. O diferencial da competição para cegos é que cada participante tem seu tabuleiro, cujas casas pretas são em relevo, as peças do jogo têm um pino para serem encaixadas nas casas e as jogadas são gravadas em áudio ou braile. As próximas etapas da Copa Brasil de xadrez vão ocorrer em Belo Horizonte e Brasília. A final dos jogos deve ser realizada em novembro. O evento é organizado com apoio da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Na semana que vem, o Grêmio Náutico União, um dos mais tradicionais clubes de natação do país, promove o Campeonato Sul Brasileiro Mirim Petiz da modalidade. A competição reúne mais de 300 atletas de 10 a 12 anos de idade. As provas serão realizadas nas piscinas de 25 metros da sede Moinhos de Vento do clube, a partir das 9 da manhã. Para falar desse assunto e de outros assuntos e de outros temas, estamos recebendo no plano de jogo o presidente da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos, o Mauro Quadros. Tudo bem? Eu vi que tu fez um sinal. Eu falei alguma coisa errada? O número de inscritos chegou a 420 inscritos. Ou seja, passou de 300. E é uma excelente oportunidade para a gente conhecer novos talentos. É um aumento de relação que tu falou, um aumento de 33%. Só 33%, né? Um número bem significativo. Para nós é muito bom. E é uma excelente oportunidade para se conhecer novos talentos, essa competição que acontece? Sim. Essa é uma competição que reúne atletas de idade entre 9 e 12 anos. Categoria Mirim, 9 e 10. Categoria Petis, 11 e 12. E essa é a base da natação brasileira. E no caso aqui, a nossa regional, que reúne essa competição, reúne crianças do Paraná, Santa Catarina e o Grande Sul. Então, é sempre uma competição muito esperada. E que a Federação Galuxa, que tem o mando dessa competição nessa temporada, está se esforçando muito para a organização. Tanto é que agora já estamos fazendo, nesse final de semana, dia 29 e 30, na sede da João Obino 300 do Grêmio Nova de União, uma clínica de formação de árbitros. Sim, era exatamente isso que eu queria conversar contigo. A gente está falando aqui em competições, né? Quanto mais aumentam o número de competidores e praticantes da natação, a necessidade de árbitros também aumenta. Nesse final de semana, vai ter um curso de arbitragem de natação. Eu te pergunto, né? O que é ser um árbitro de natação? O que envolve esse trabalho? A função de árbitro de natação, ela é fundamental para acontecer a competição. Sem o árbitro... Se não tem como avaliar. Não tem como operar uma competição de natação. Na competição de natação, a gente envolve aqui no Estado entre 20 e 30 árbitros. Diferente de outros esportes, como o vôlei, o futebol, o basquete, onde tem um número bem menor reduzido do staff, que opera a competição, na natação, isso é bem numeroso e requer que haja uma renovação do quadro... Ou seja, existem hoje no Estado cerca de 30 árbitros aptos a atuar nas competições. Não, um pouco mais. Nós temos um cadastro aí com em torno de 35 árbitros, né? E agora, com essa iniciativa da Federação Gaúcha, que está patrocinando o curso, é um curso gratuito, que envolve as faculdades de educação física daqui de Porto Alegre, da região metropolitana, porque, em seguida, antes dos estaduais de inverno, nós vamos reeditar essa rodada em Caxias do Sul, onde vão acontecer as competições dos estaduais de inverno. Certo. E qual é o pré-requisito para quem quiser... As inscrições para esse curso já estão encerradas, porque as aulas iniciam agora nesse fim de semana. Isso, amanhã é de manhã às 8 horas, dia 29. E qual é o pré-requisito para quem quiser ser árbitro, até porque se alguém estiver aqui acompanhando o nosso programa, alguém pode se interessar e quem sabe querer o ano que vem, quando é que vai ter uma próxima edição desse curso A exigência é que esteja cursando ou tenha o ensino médio completo e a idade de 17 para 18 anos. Certo. Pode ser 18 incompletos. E é um mercado próspero de árbitro de natação? É um mercado que as competições acontecem finais de semana, então as pessoas têm outras atividades profissionais e tentam conciliar isso com a atividade de arbitragem de natação. É uma função remunerada, tem uma remuneração razoável. E tem uma demanda para isso. A gente consegue ter uma fixação do pessoal nessas funções de arbitragem, tem toda uma organização, tem estímulo, tem árbitros que vão participar agora no final de semana, já estão fazendo reciclagens, e outros que se inscreveram que estão já fazendo a formação para ingressar no quadro de árbitros. Ok, Mauro, eu te agradeço pelos esclarecimentos e a gente volta a falar sobre esse assunto aqui, sem dúvida, porque é sempre uma informação importante, é sempre, acima de tudo, um serviço. Tá certo. Obrigada. Eu agradeço a TVE, muito obrigado aí ao programa. A gente está sempre à disposição. E a gente fica por aqui lembrando que devido ao feriado de 1º de maio não teremos TVE Esportes nem plano de jogo na próxima segunda-feira. Mas terça-feira, 7 horas da noite, a gente está aqui de volta. Um abraço. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.